Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela hein Esse é o GA09, esse é o GA09, é o brabo da zona oeste porra A o som dessa canção, a o som dessa canção E senta no meu caixa Sem, 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 no Caixa Os Médicos do show Adinão O som dessa canção Os menor puxou oitão O som dessa canção Os menor puxou oitão O som dessa canção Os menor puxou oitão Oitão Esse é o GA-011 Esse é o GA-011 É o brebo da zona oeste, porra O som dessa canção O som dessa canção Os menor puxou oitão Os menor puxou oitão Os menor puxou oitão O som dessa canção O som dessa canção Os menor puxou oitão O som dessa canção Os menor puxou oitão O som dessa canção Os menor puxou oitão O som dessa canção